Tira o pé no chão e vai! 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 O jump é uma dança nova que faz você vencer. E faz você pular, faz você quebrar, faz você pular. Mexer as cadeiras, faz você mexer, faz você quentar, faz você... E tu vem assim, vai! E pula no jump, pula no jump! Vai! Vai! Eu disse pular no jump, pula no jump, pula no jump. Eu disse vem pular no jump, vem pular no jump, vem pular no jump Vem pular no jump, vem pular no jump, vem pular no jump Tira o pé no chão e vai, que estiver solteiro, tira o pé no chão Esse é o seu arca sua Faz você mexer, faz você mexer as cadeiras Faz você mexer, faz você mexer, faz você mexer Então pula e vai, vem pular no jump, vem pular no jump Eu disse vem pular no jump 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 Simbora viu, simbora viu Vai todo um mexido E vai todo um mexido Joga as gozinhas pra cima aí Joga, joga, joga Olha o futuro Mexe Faz você mexer Quem gostou não, gritinho Olha o mexido aí, ó Quero ver chacoalhar comigo, papai Vem, vem, vem Ui Quando o senhor Vem quem fica parado Esse som tá gruvado Tá gostoso demais Joga as as suas pra cima Soltem sua energia Você tá aí morrendo Tira o pé no chão Vai, 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 vai Vai, 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 vai É, é o grinding É, é o integral Vai, 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 vai Comembra É, vai, vai, vai Vou jogar meu guardão Eu vou jogar meu guardão La segunda no céu Chão, 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 chão Bate o chão, ô chão, ô chão, ô chão, chão chão, chão chão chão, chão chão, chão chão, chão. É, venha, venha, é, quase o swing enrolou. Ligue e fique aparado, veja se o som tá crovado. Fora solsinho demais, joguem os sons pra cima, soltem sua energia, você tá aí morrendo. Vai, 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 vai. Eu disse vai 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 não sobe e desce Joga, joga, quero risa! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Um, dois, três, vai, 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 vai Vai, 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 vai Baixinho, baixinho, quero ver vocês Quando o swing rolou, ninguém fica parado Esse som tá cruvado, tá gostoso demais Joga as mãos pra cima, solta em sua energia Você tá aí morrendo, se eu for você vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega no trem aqui comigo Choruba vai, vai Pega no trem, pega no trem Quebra luzinha! Eu disse vai, 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 vai Vai, vai Vai, 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 vai Me gosto é que vai Vamos mexer aí, ó Tô de bom, me casse, eu sem fazer nada, rapaziada, vai Feia mulherada, tu mal gelada, ela quer ver o som Eita, tá bombando, não tem polícia pra embaçar Coleta de trio, bicho pra pôs, pra bater Vamos aí, pagodão Olha a bola no chão, desce no swingão Olha a bola no chão, desce no swingão Olha a bola no chão, desce no swingão Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei, tomei Tomei rapada! Valeu do nada no chão! Desce aí! Desce! Valeu do nada no chão! Desce do swingão! Valeu do nada no chão! Desce do swingão! Venha no swing! Venha no swing, papai! Que swing é esse? Tá bom demais, eu tô indo atrás! Eu tô na levada do Mega Sun! Sou do Sul, Gigi! Me sacudimenta ou sacateira do meu vovão! Corretado em triune, bicho papão sou mateiro! Tomei pra botar! Valeu do nada no chão! Vou até o chão Chão, chão, chão A negora no chão Desce no suigão A negora no chão Desce no suigão A negora no chão Tome aí, toma aí Tira o pé do chão e vai Vai, vai Uh Deixa o cabelo A negora no chão Desce no suigão A negora no chão Desce no suigão Simbora ganha, chora Eu disse, choca, sozinha, se silva Boa, e bate na bala Chão Chão Sacanagem Sacanagem Vem Tudo de bobo e caça, sem fazer nada E os parceiros chamam Vem a mulherada, tomou gelada Ela que é meu sol Vem tocar bomba, não vem polícia pra imazá Voleta aledrinho, bicho papão batendo Tome aí, pagodá A negora no chão Desce aí Oi, oi A negora no chão Desce no suigão Tome aí, tome aí, tome aí Tome aí, tome aí Toma aí, tome aí, pagodá A negora no chão, desce no swingão A negora no chão, a negora no chão Baixinho, quero ver a banda, vocês Esse swing é esse, tá bom demais, eu tô indo atrás Eu tô na levada, no mega som, som do som de Jay Vem sacudimento, ouça quebradeira com meu bobão Correnta ali, triu, bicho, babão, sou matendo Toma aí, pagodão A negora no chão Até o chão, chão, chão A negora no chão Toma aí, toma aí, toma aí Toma aí, pagodão A negora no chão A negora no chão, desce no swingão Olha o swing da guitarra, papai Chora, papai Toma aí, só na levadinha Alô, marido Sacanagem Sacanagem E você quer picolé? Você quer picolé? Tome aí o picolé Você quer picolé? Tome aí o picolé E você quer picolé? Tome aí o picolé E você quer picolé? E você quer picolé? Um, dois, três, assim ó Do nada do nada Você fica parado Vem com a cueca E volta a mão na cabeça e desce E volta a mão na cabeça e desce A mão na cabeça e desce Vem, 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 vem Olha do nada, do nada Você fica parado Vai bugia, bugia Vem, vem, vem Vem nessa mungare Vem, 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 vem Vem na mungare Vem na mungare Bambuja Vem na mungare Yeera Vem na mungare Vem na mungare Vem na mungare Vem com os 플� ohm E você quer picolé? Vem com os coelhos que vai E você quer picolé? E você que é picolé, come aí o picolé E você que é picolé, come aí o picolé E você que é picolé, come aí o picolé Joga pra cima e vai, é na pegada dos colegas, papai Vem com os colegas Quebrou madeiro Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho em H O que você vai fazer? Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Tira o pé no chão, que estiver solteiro Tira o pé no chão, que estiver solteiro E chapéuzinho vermelho, você tá chegando aí menina que vou atrás Chapéuzinho vermelho, você tá chegando aí menina que vou atrás Chapéuzinho vermelho, você tá chegando aí menina que vou atrás E eu sou um lobo mal Sou um lobo mau, eu sou um lobo mau, sou um lobo muito mau, eu sou um lobo, pois não é a cães, eu sou um lobo, o que você vai fazer? Come, 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 pôs comer, 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 pôs comer. Come, come, pôs comer, pôs comer, pôs comer, pôs comer, pôs comer, pôs comer. Simbora, negão! Vai, pôs comer. Chapeuzinho! E chapeuzinho, e você dá diga aí menina que eu vou atrás. Chapeuzinho, você vai pra ir, pôs comer. E chapeuzinho, e você dá diga aí menina que eu vou atrás. Chapeuzinho, você vai pra ir, pôs comer. Sabe por quê? Eu sou um lobo, eu sou um lobo mau, eu sou um lobo mau, eu sou um lobo mau, sou um lobo muito mau, sou um lobo mau, sou um lobo mau, sou um lobo mau, o que você vai fazer? Você vai, vai, eu vou te comer, vou te comer, pôs 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 comer. Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer 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 Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer 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 E noite fria com você fica quente, esse seu dia aí só vai dar a gente O lago está vazio, venha cá visitar Com você o baú e o porco e a casa balança O seu vazio vem cá visitar Junião, vamos começar a fazer Jeco, 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 jeco Jeco, 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 jeco Eu disse jeco, 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 jeco Balança aí meu povo Jeco, 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 jeco E hoje eu vou ser seu Hoje é o pulo sincero Todinho 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 Olha todinho vai todinho 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 tio Chora veneno Yéba Só na levada do sueco E agora? Olha o badalo do negão É, vou tirar Se eu me arretar, eu te arrompo e fico no Ele, eu te perigo Vai na série Pois é, foi, foi sueco Baixinho, baixinho Se você quer O badalo do azul Se você quer O badalo azul não, meu Deus Corrumento desse Se você quer Se bora no clube E olha o badalo O badalo, o badalo Olha o badalo do negão O badalo, o badalo O badalo do 중 O badalo, o badalo O badal do duro de batal호 O badalo do duro de batalho Olha o batalo Olha o batalo Olha o batalo Olha o batalo Baixinho, baixinho, baixinho O batalo O batalo O negão não balançou O louco zoe Porque o batalo Itatéu, o papel do Tom Ele vai quebrar Não, fala sério Eu venho O louco zoe Na multidão Júnior, na voz, Bruno Quebra, negão, quebra Olha o batalo Chora, viola É gostoso É gostoso É com os colegas Agora nega Faz o 10, 20 É 20, 20 Porque o batalo De Leozinho não balançou Na multidão Porque o batalo De Leozinho não balançou Na multidão Porque o batalo De Leozinho não balançou Na multidão A tensão seria Azulão até o Xambora E olha o batalo Quebra 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 Olha o batalo Olha o batalo Do Negão 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 Olha o batalo Uma quantidade que meu patalo que o negão não balanceou Preparam a baterada agora Uma quantidade que meu patalo que o negão não balanceou Uma quantidade que meu patalo que o negão não balanceou Todo mundo vai mexer Olha o pá Não vai, não vai, vai, vai Vem! Agora sim, essa música é uma homenagem, uma homenagem Quando eu corto de manhã, meu cabelo fica Se para todo mundo, todo mundo vai Olha o cabelo do mundo Mas olha o negão que é do vento Fazendo o voto, fobe o negão que é do vento E a galera vai ser com os coelhos E a galera vai ser namorado Black Power é solto, balança Pegue, tu é mais solto, largada Vai na casa do negão, meu colega do negro Chegou no meio da frente do seu palco O balão da galera, escreve vai, vai Escreve vai, vai Escreve vai, vai Chegou no meio da frente do seu palco O balão da galera, escreve vai, vai Escreve vai, vai Escreve vai, vai Escreve vai Black Power é solto, balança Black Power é mais solto Se bora, coliseu Vai, vai, vai É solto, largada do negro É solto, largada do negro Chegou no meio da frente do seu palco O balão da galera, escreve vai, vai Escreve vai, vai Escreve vai, vai Escreve vai Chegou no meio da frente do seu palco O balão da galera, escreve vai, vai A minha violeira Atenção Bruno A botar o lugar Se para todo mundo Na genga, na genga, na genga Abaixa, abaixa, abaixa Olha, negão Que é do que Fazendo barato Cataluco, negão Que é do que Pra galera Fazer gosto É cacete Pra galera Tercei na moral É fantasmando essa parada András, parceiro Black Power é solto, balança Black Power é solto, balança Black Power é solto, balança Pregue, pau, é mais solto Vai, taca do nego Vai, taca do nego Chegou do medaço, medendo o seu passo e bala o suíga Vai, 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 esquiva e vai Vai, esquiva e vai, vai, vai E é com gravações Chegou do medaço, medendo o seu passo e bala o taca lego Esquiva e vai, vai, esquiva e vai Joga a mão pra cima e vai na violeira do Bruno Atenção, minha percursa, abordar fogo O escuro Tiago, gravações Ei, parceiro Impu, 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 impu A loja, a loja, o peixoso Repressão, repressão Sai do chão, Coliseu Ah, sabe? Bruno da violação Quebra, Bruno, vai Olha a violação Os colegas ao vivo no Coliseu Ela gostou seu chegado Com a dança mexicana Ela largou de brinco e salsana Mas o que eu quero é Ela gostou raga-brega Gostou seu chegado Com a dança mexicana Ela me ligou de brinco e salsana Mas o que eu quero é E deixa e pega Pega, 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 pega A loja, o ame seu Venha Fim aqui Começa a rebolar, rebolar, rebolar Começa a 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 rebolar Vamos pegar, juntinho Mas o que eu quero é Brincajo, pega Pega, pega Pega Faça com o meu pé do Tadeu Pega assim, pega Pega as gostosas Pega, pega Pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega A rocha, a rocha gostosa Depressão Depressão Sai do chão Com o liceu Samba Ele se vê Ele se vê Ele se vê Os colegas São vivos no coliseu Olha o pão Todo mundo é pão A galera é pão O chuveco é pão Morino é pão Julio Neto é pão Vamos embora, André Papai Sora E vai no pão E vai no pão E vai no pão E vai no pão Ô louco Olha o pão Ou vai no pão Ou vai no pão Ou vai no pão Ou pão Swing, swing, vai Mas o que é uma dança nova Não sei de que lado vem Só sei quem sou dançando Porque eu também sou o meu Não sei de que lado vem Só sei quem sou dançando Todo mundo é pão A galera é pão A rapaziada solteira é pão Bora O chuveco é pão A galera é pão Todo mundo é pão Chiu e o pé do chão E vai no pão E vai no pão Olha o swing do legal, papai E vai no pão E vai no pão E vai no pão Chorou, papai Sim, rapaz Vai, vai quebrando Vai quebrando Pode jogar essa cueca aí pra cima, papai Oi Sou seu garoto de programa O que você pedir Eu tô Vem conosco, vai carcegão Agora é pra mais de mil E pra todo o Brasil Sou seu garoto de programa O que você pedir Eu tô Eu tô Seja na cama ou no banheiro Ou no quarto É só love Eu tô Vem cá menina Apaga logo o seu pai E com certeza vou te matar de prazer No pole pole Mexe, mexe com o jantinho O meu trabalho Eu sei que você vai Quebre, papai Quebre, papai E quebre Ou quebre pro papai Arrocha pro papai Arrocha pro papai Isso aqui tá bom demais Então Quebre pro papai Ou quebre pro papai Ou quebre pro papai Porque eu sou Sou seu garoto de programa O que você pedir Eu tô Eu tô Seja na cama ou no banheiro Ou no quarto É só love Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Sou seu garoto de programa O que você pedir Eu tô 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 Seja na cama ou no banheiro Ou no quarto É só amor Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Pode pedir Que eu tô Eu tô Tune mais um pouco, neguinha Porque eu sou com os cuecas E quem for cueca Eu venha Ui Vem cá, menina Paga logo Pro seu pai Eu fico sem peso Eu vou te matar de prazer No bolo e bolo Mexe, mexe Com gentil O meu trabalho Eu sei que você vai Quebre pro papai Quebre pro papai Jogou Jogou Eu quebre pro papai Isso aqui tá bom demais Eu quebre pro papai Eu quebre pro papai Quebre pro papai Que fome, siga Sou seu garoto de programa O que você pedir Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Seja na cama ou no banheiro No quarto É só amor Eu tô 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 Seja na cama ou no banheiro No quarto É só o ave Eu tô 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 Venha cá menina, venha todo mundo, tira suas mazelas, aqui com os coegas, eu te vi, venha cá menina, venha todo mundo, tira suas mazelas, aqui com os coegas, ela é a loucada, é doida de pedra, qual é o nome da bicha? É Cirinéia, quebra em 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 Cirinéia, lá vem Jorge e lá fogo, e as duas guianzinhas, qual é o nome da bicha? Azul Aninha, fecha 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 Azul Aninha, fe Quebre a lamida, quebre a lamida, quebre a lamida Me chamam de marrega, também de cabritinha Mas na verdade eu sou a bicha rainha Quebre a lamida, quebre a lamida, quebre a lamida Quebre a lamida, quebre a lamida, quebre a lamida Ela é cega, também é porga mídia Qual é o nome da bicha? Ela é a lamida, quebre a lamida, quebre a lamida Quebre a lamida, quebre a lamida, quebre a lamida Quebre a lamida, quebre a lamida, quebre a lamida Parou! Tô estressada hoje, mas não tô metruada Sabe por que eu vou dizer? Sou bicha pobre e ando de metrô, tá certo? Então o babado foi o seguinte Eu tava no metrô, louca e estressada Passou um negão e me deu uma detalha Quebre a lamida, quebre a lamida, quebre a lamida Quebre a lamida, quebre a lamida, quebre a lamida Galberto, feche negão Vai! Vai! Não fale assim de salsicão, não, hein? Pode o pau Eu disse, vem aqui a menina Venha todo mundo Tire as suas mazelas E aqui com os cuecas Vem aqui a menina Venha todo mundo Tire as suas mazelas Ela é alugada Também doida de pedra Qual é o nome da bicha? É Sirinéia Quebre a Sirinéia Lá vi Jorgin, lá vou E as suas criancinhas Qual é o nome da bicha? Azul aninha Quebre, quebre a azul aninha Ela é marreca Na cama é uma cabrita Qual é o nome da bicha? É a lamida Quebre 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 a lamida Parou, 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 parou Meu amor, eu sou a fechação daqui Então não vai fechar assim comigo Eu posso ser marreca Também a cabritinha Mas na verdade eu sou A bicha rainha Feche a lamida Ela é cega Também é morga mídia Qual é o nome da bicha? É a lamida Feche 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 a lamida Agora vou contar O verdadeiro babado daqui A gente aqui é bicha Mas também não é otária Vamos contar agora A bomba da parada Ano, ano, ano Ano, ano, ano Os músculos dos cuecas É tudo papafogo Quebre a lamida 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 Eu quebre a lamida Quebre a lamida Feche, negão Só bota o meu cremo Uh, uh Pegue na minha mão Uh, uh Ah, negão Mas, negão Mas, negão Vem aqui me dar um beijão Tomem aí Puxa, negão Que eu quero sambar Quem fala mal de mim Tomem aí Vem com os cueca Vem com os cueca Chaco, chaco, chaco Oh, ô Chaco, chaco, chaco Chaco, chaco, chaco Chaco, chaco Oh, ô Olha quem fala mal de mim Tomem aí Tomem aí Tomem aí Tomem aí Tomem aí Tomem aí Olha, chegou os cueca E as cordas com pressão Eu quero invadir Vai, vai Só pressão Vem com os meus Vem com os meus Vamos invadir Vamos invadir Vamos invadir Olha, mãe, quem fala mal de mim Eu tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Olha, chegou os cueca, bota no pressão Se prepara pra curtir, vai, 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 vai Tô chegando e mandando comer swingão Swingão, swingão, swingão Só que a frente, mamãe, que chegou a ração Assim, negando, vai, curtir É batida de preta, é gostoso demais, colé Chega pra cá Olha, quem fala mal de mim Se liga aí na safadinha Tô nem aí, tô nem aí Tô chegando e mandando comer swingão Tô nem aí Sai da frente, que chegou o bastão Pra curtir, é batida de preta, é gostoso demais, negão Chega pra cá Olha, quem fala mal de mim Se liga no que eu vou falar Se liga na mensagem aí Joga! Olha, quem fala mal de mim Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Vamos empate, vamos empate Vamos empate Vamos empate, vamos empate Vamos empate Olha, quem fala mal de mim Eu tô nem aí, vai, vai Vamos empate Vamos invadir, vamos invadir Olha, chegou os colegas botando pressão Se prepara e quebra, e quebra, e quebra É a batidinha dos colegas Tomem aí, tomem aí Tomem aí Olha quem fala mal de mim Tomem aí Tomem aí Tomem aí Tomem aí Tomem aí Tomem aí Olha, chegou os colegas Os colegas A pegada é essa, legal Vamos invadir, vamos invadir Vamos invadir, vamos invadir Vamos invadir Olha, mãe, quem fala mal de mim Eu tô nem aí Tomem aí Tomem aí Tomem aí Tomem aí Tomem aí Tomem aí Olha, chegou os colegas Botando pressão Se prepara pra curtir Se joga Tomem aí Tomem aí Tomem aí Só pra curtir, mamãe Que lá vem uma ração Tomem aí Tomem aí Tomem aí É batida de pedra É gostoso demais Colegas Chega pra cá Olha, quem fala mal de mim Se liga no que eu vou falar Tomem aí Fala mal de mim Se liga no que eu vou falar Tomem aí Tomem aí Tomem aí Sai da frente, mamãe Que lá vem uma ração Tomem aí É batida de pedra É gostoso demais Colegas Chega pra cá Olha, quem fala mal de mim Se liga no que eu vou falar Tomem aí Olha, quem fala mal de mim Se liga no que eu vou falar Tomem aí 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 Olha, chegou os colegas Os colegas Pega na pressão Pega na pressão Pode, pode, pode Eu disse Olha, mãe Quem fala mal de mim Eu tô nem aí Mamãe Tomem aí 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 Eu disse, ô meu pagodão, eu te amo Eu vivo alucinado, vai cair nessa filia Suiqueira comendo, você empurra Um bubucão, rapaz o futebol Um simão é assim, ô E o pagodão vai subir a cabeça, eu vou pular como Saci, 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 saci E o pagodão vai subir a cabeça, eu vou pular Direita, esquerda, palma da mão Saci, 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 saci Retoura, negão, vamos cimora Vai, vai, vai Chegou os colegas da área Por um subendão Ei, que eu disse, ô meu pagodão, eu te amo Eu fico alucinado, vai cair nessa filia Suiqueira comendo, você empurra Um bubucão O Etero Vipo é a cara do pagodão Como é que é meu povo, vai, vai O pagodão vai subir a cabeça, olha direita, esquerda, palma da mão Isso, isso aí Vai Saci, 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 saci E pula com o pezinho pra mim O pagodão vai subir a cabeça, eu vou pular como Saci, 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 saci Saci, saci, e pula com o pezinho Saci, 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 saci Tira o pé no chocadinho Vambora Que, 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 vai Soa as cabecinhas, soa as cabecinhas Soa as cabecinhas, soa as cabecinhas Soa a percussão, soa a percussão Eu quero fazer um negócio agora com a galera Já começando assim Cadê o grifinho da torcida do Náutico? O Náutico já chegou A torcida do Santa Cruz já chegou A torcida do Esporte já chegou A torcida de Jesus Cristo com a mãozinha lá em cima Palma da mão, palma da mão Um, dois E tira o pé no chão, vai, 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 vai Vai, 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 vai subir a cabeça E mexer, hein, ó Um, dois, isso, agora sim Tá do jeito que eu gosto, tá do jeito que eu gosto Saci, 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 saci E pula romésio pra mim, e pra cordão vai subir a cabeça Como saci, 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 saci Eita! Saci, 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 saci Vamos embora os cuecas! Esse você pediu, come os cuecas! Vamos embora, tem que eu já sou o filme E sobe, 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 sobe Direita, vai! Pegue, dê, atitude E mexe o balaio, mexe o balaio 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 Mexe o balaio Ah, o seu gigante me fascina Legal? Movimento desse Me deixa louco E deixa louco A sua pele morena Com o seu tere, tere, tere Todo mundo para, tere, tere, tere Tem que ter as dúvidas Eu sou Mexe o balaio Mexe o balaio Feche o balaio Mexe o balaio Eu, que sim Mexe o balaio Mexe o balaio Que eu vou, vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão Todo mundo para pra ver, tem que ter atitude enfrentar no samba E mexe o balaio Mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio Tem que ter atitude enfrentar no samba, mexe o balaio Mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio Tem que ter atitude enfrentar no samba Quem gostou dá um gritinho Tome, tome, tome Mulher gulosa Ela entra na roda, não quer mais sair, sabe que é gostosa Muito boa de papo, caminhote Mulher gulosa Ela entra na roda, não quer mais sair, sabe que é gostosa Muito boa de papo, caminhote E aí tá pensando que eu não dou carinho Naquele gestinho você vai se amarrar, se eu pedir, vou te dar Vai Tome, 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 tome Eu disse, tome todinha, 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 Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, é bem aqui Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó Tome, 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 tome Eu disse, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha Sempre de batirão Tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha Se vim de batida, tome dozinha, tome dozinha, tome dozinha, tome dozinha Se vim de batida, tome dozinha, tome dozinha, tome dozinha, tome dozinha, tome dozinha Vem no suíno, pai! Oi! Sobe a rama! Alô, minha co-ob! Alô, minha co-ob! Tome dozinha, 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 to Eita! Tome, tome, tome Se pedindo o chuteão Tome, 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 tome Olha o swing Se bora Vai, negão Só no balançar Que mulher gulança E pula e vai Tome, tome Um, dois Eu sinto uma forte emoção aqui dentro de mim No peito Não tem como controlar Que me envolve, que me chama Eu tento seguir Vou seguindo com fé Fecho o que Deus quiser Maravilha é ver esse povo que não arreda o pé É fervura, vem pra cá Se guardar nessa folia Que tá no comando é os cuecas Comando, 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 comando A mundinha passando E eu tô chamando E eu vou levando E eu vou levando Comando, 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 comando A mundinha passando Se jogando E eu vou levando E eu vou levando Fochinha, eu sinto, eu sinto Eu sinto uma forte emoção aqui dentro de mim No peito a alegria é tão forte que não dá pra controlar Que me envolve, que me chama Eu tento seguir Vou seguindo com fé Fecho o que Deus quiser Maravilha é ver esse povo que não arreda o pé É fervura, vem pra cá Se guardar nessa folia Que tá no comando é os cuecas Na área morrendo Comando, 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 comando E os cuecas passando E o povo se jogando E eu vou levando E eu vou... Eu sinto uma forte emoção aqui dentro de mim, no peito, alegria tão forte que não dá pra controlar Que me envolve, que me chama, eu quero te seguir, vou seguindo com fé Olha a festa aí da trilha, papai, maravilha, é ver esse povo que não arreda o pé Vamos sambar, vamos sambar, quero ver a galera assim, que tá solteiro, vem com as cuecas Comando, 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 comando E eu vou levando, comando, 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 comeando, comando, comando Se jogar, se jogar Eu vou levar Chora, violeira, papai Alô, parabéns, forte, a Giovani, papai Quero dar um abraço pra você Eu sinto, eu sinto Eu sinto uma forte emoção Aqui dentro de mim No peito Que me envolve, que me chama Eu tenho que seguir Vou seguir no conférito Seja o que Deus quiser Maravilha, é esse povo que não arrede o pé É regula, vem pra cá Iguala nessa folia Quem tá passando é os cuecas fazendo o quê? Comando, 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 comando Eu vou levando Eu vou levando Eu vou levando Comando, comando, comando A moninha passando, o corpo se jogando Eu vou levando Eu vou levando Eu vou levando Eu mais, comando, 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 comando Escueca Baçando o corpo se jogando Chega Vai, comando, comando, comando Vai, comando, comando, comando Eu vou levando Vai, comando, comando, comando حoram, comando, comando Eu vou levando Chora, violeira, tu legal São dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá Yeah Os Co, os co, é Pode pular, pode pular Pode pular, pode pular E de amadeira, vai Pra beber, pra beber Pra beber, pra beber Pula, 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 vai E pode pular, pode pular E de amadeira, vai se dar Pular, pra beber, pra beber Pular, pra beber Vem, 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 vem Ai, você mexe, você pode Que incendeia E de amadeira, ninguém fica barulho E swing Outros colegas, futebol Quero ver a galera, chira o pé no chão e vai Pode pular, pode pular Pode pular Que de amadeira vai se dar E vai beber, pra beber Eita E pode pular, pode pular E que de amadeira vai se dar Chora a guitarra Chora! Vai! Quebra, filhão! Quebra! Baixão, baixão! Você mexe! Você é baile! Você é baile! Brunilo Samarilove! Ninguém fica parado não! Que swing! Que energia! Que energia! Quero ver dado, dado por um lado! Se bora e vai! E pode pular! Pode pular! Que a bandeira vai lutar! Guerra, bebê! Guerra, bebê! Guerra, bebê! Guerra, bebê! Guerra, bebê! Pula! E pode pular! Pode pular! Pode pular! Pode pular! E que a bandeira vai lutar! Quero beber! Quero beber! Quero beber! Quero beber! E a bandeira vai descer! Ai! Ô quebra! Ô saba! Ô sebra! Quebra! Quebra! Quem tá apaixonado Joga as mãozinhas Mais uma vez eu quero ouvir Eu tô bem Um, dois, três, vocês Tô bem na parada Chego na balada Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso voltar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Sabe seu potencial Tô morrendo de vontade de te agarrar Mais fácil de se encontrar Já pensei o jeito Bem alto O jeito é Se você quer, quer, quer Primeiro, primeiro a gente foge E você quer Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer O que é que eu vou dizer Primeiro a gente foge Joga as mãozinhas Vem com o sué que vai Mais uma vez o ô Eu tô bem na parada Quem consegue entender Chego na balada Todos farão pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso voltar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na tela Sabe seu potencial E isso é um perigo Baixinho vocês Tô morrendo de vontade Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Já pensei o jeito Vocês Vocês O jeito é Se você quer Se você quer Quer, 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 quer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Se você quer Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Quer, 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 quer Primeiro a gente foge No ano No meio de Eu quero Valeu, meu banda Mais uma, mais uma Te filmando Eu tava quieto No meu canto Cabelo Perfume Daquele jeito Que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo Você não deu resposta Não Tudo bem Um dia vai E o outro vem Você deve estar pensando Em outro alguém Mas se ele te merecesse Eu não estaria aqui Bem alto Não, não Ou talvez Uma goada Tá com medo De sofrer Se me der uma chance Não vai se arrepender Vocês Quero ver bem alto Tá vendo aquela Se bem que o brilho dela Nem se compara ao seu Que coisa Que coisa louca Que eu já sabia Enquanto eu Você vai encontrar Você vai encontrar Na cabeça Na cabeça Vem dele Vem dele Te filmando Vai Vou te filmando Eu tava quieto No meu canto Cabelo bem cortado Perfume Ensalando Daquele jeito Que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo Tudo bem Um dia vai E o outro vem Você deve estar pensando Em outro alguém Mas se ele te merecesse Eu não estaria aqui Bem alto Ou talvez Se me der uma chance Não vai se arrepender Vocês Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar sol Pra te dar Deixa eu te dar um beijo Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai A sua vida inteira Da noite Venho trabalhando Venho me esforçando Mas eu tô cansando Ainda não reconheceu Venho Venho trabalhando Pra ter você ao lado meu Mas eu tô cansando Adiantando Ainda não reconheceu Só por você Só por você Eu parei de beber Não faço Já Ui Eu já não ando Tão amarrotado No suingão No suingão Eu disse Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas eu tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas eu tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Venho me esforçando Venho me esforçando Só por você Eu parei de beber Já Tô magrinho E Palavrão É coisa do passado Eu já Não ando Tão amarrotado Eu venho Eu disse Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas eu tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas eu tô cansando Não tá adiantando Essa rotina já tá estressante Essa rotina já tá estressante Vou conversar uma coisa pra você Eu fui um dia Vou fazer festa Amor Vem logo Ou você vai Vem Vai Vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Aí é que é o meu lugar Eu tava com saudade Sacei essa mensagem Hoje eu vou me bregar Eu vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Aí é que é o meu lugar Eu tava com saudade Das velhas amizades Hoje eu vou me bregar Quem gostou Baste na palma da mão Aí papai Se olha a brincadeira na tomada Chega a abraçar Na brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu carro Coloca seu anço alto Aí vai Olha a brincadeira da tomada Seu braços a papai Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu carro Escolhe o parceiro Escolhe o parceiro Vá Vá Uva mão direita Vão se encerta Deixa a coladinha Vá Vá Oh mãe Remeche e agacha Remeche e agacha Remeche e agacha Eta caixa mãe Chora meu passo Foi Moreno, papai É o Moreno Vem comigo, vem comigo Olha a brincadeira da tomada Vou chegar pra cá Na brincadeira da tomada Os gatos só ficam vendo no alto O seu par Tá muito bonito aqui na frente, papai Olha a energia É a brincadeira da tomada Chega pra cá Na brincadeira da tomada Seus braços não ficam vendo no alto O seu par Vou chegar pra cá Plugão, plugão Plugão, mão direita Mão de esquerda Beijo na boca Tira no safado Encaixa Vó, 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 vó Remexe a gata Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Olha a remexe a gata Mexa, encaixa, encaixa, encaixa Mexa, encaixa, encaixa Remexe e agacha Chora, encaixa, encaixa, encaixa Chora, meu baixo Quero, quero, quero Vamos ver, joga, joga, joga Joga, joga, joga Tá muito bonita a academia, vai lá Olha a bunda, meu pai! Joelhinho, pô! Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Ô joelhinho, cabeça, ô cabeça Ô joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Chora meu baixo, tu mete a coto Esse é o Cuecas, o balanço Chega galera que é o swing Faça talquinho, faça talquinho, faça talquinho No corpo de painho Faça talquinho, maninha, faça talquinho, maninha, faça talquinho E quando tu eras pequenininha Tua mãe passava talco nas suas dobrinhas Agora menina, como você já cresceu Vamos flingar, vamos flingar Tua, tua, tua E passa a tua Ei! Cheirosinho Faça talquinho Faça talquinho Faça talquinho Faça talquinho No seu corpo No seu corpo No corpo de painho Chora guitarra Ui! Bruninho Bruninho Dedé Tomé, data Chora, filho Menina, menina, vá Vai, menina linda Ou não se aborrecer Se eu não fizer um capô Na sua cabeça Eu vou te dar Um banho com carinho E desce de passar talquinho Eu vou te dar Um banho com carinho E desce de passar talquinho No colinho De banho Passa talquinho E passa talquinho Moreno Passa talquinho Moreno Bora, Moreno Passa talquinho Chora, violeira Do legal Arrocha 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 Não me chame Não que eu for Então venha 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 Yeah 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 .